Nosso Império Real Nosso Império Real Nosso Império Real A quem diga que o sonho é sobrenatural Cair no pesadelo, amor não é real Todo mal cairá diante de uma cor Germinada por um beijador Minha pátria amada Acredito em você De braços abertos, meu sonho é vencer Me leva, me leva, me leva Me leva nas asas do sonho, me leva Lua vem iluminar Hoje a poesia se transforma em campo Deixa o Império sonhar Me leva nas asas do sonho, me leva Lua vem iluminar Hoje a poesia se transforma em campo Deixa o Império sonhar Lalaia, lalaia Quem conhecerá a lenda daquele um piuá Como é o Presidente Tom Por um que vai descobrir seu amor Aquele abraço Paz é de mãos dadas O velho criou Pra humanidade Um ano de amor As forças unidas Num só coração Afinal somos todos irmãos Mandela, Mandela O líder da paz Heróis pela vida Direitos iguais As forças unidas Num só coração Afinal somos todos irmãos Como é bom Como é bom viajar Na imaginação O mundo disserá É só uma ilusão Por isso que as ideias fazem renascer Alcança o impossível do reconhecer Há quem diga que o sonho é só quem nos tirou Cair num pensadelo amor não é real Todo mal cairá diante de uma flor Germinada por um beijafor Minha pátria amada Acredita em você De graças abertos Meu sonho é vencer Me leva nas asas do sonho Me leva Lua vem Iluminar Hoje Hoje a poesia se transforma em canto Deixa o império sonhar Me leva Me leva nas asas do sonho Me leva Lua vem Iluminar Hoje 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 a poesia se transforma em canto Deixa o império sonhar De novo De novo De novo Deixa o império sonhar Minha pátria amada Minha pátria amada Acredita em você De graças abertos Nosso sonho é vencer Nosso sonho é vencer Minha pátria amada 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 Minha pátria amada